Adhemar, eu acho que a falta de moradia é muito grande em Lagoa Vermelha. Verdade. A falta de moradia e reforma de moradias. Esse projeto é tão importante, Adhemar, que além de proporcionar aquela pessoa de baixa renda, vai proporcionar a pessoa também que quer fazer uma reforma, e ele é tão amplo que vai proporcionar também aquela pessoa que já tem o seu terreno e tem um espaço na sua propriedade, do seu pai, da sua mãe, um local onde possa construir sua casa, que é o sonho de cada um de nós. Então, assim, eu acho que é um projeto de muita importância, que vai cair muito bem para a população de Lagoa Vermelha, e o prefeito Gustavo, que é nesse mandato, segundo o mandato dele, dá uma ênfase especial sobre esse trabalho, sobre esse projeto, que nós queremos beneficiar a camada mais carente da nossa comunidade, que sonha uma dona de casa, um pai de família, de ter um lar para acolher e ali ter uma oportunidade de dar uma vida melhor para a sua família. Isso. Paulo Mantovani, é um programa que vai marcar, nesse segundo mandato aí do prefeito Gustavo José Bonotto. É o grande objetivo, Adhemar. Nós vínhamos com essa missão dada pelo prefeito Gustavo Bonotto, de trabalhar na realização de um grande programa, né? E para isso, Adhemar, nós estamos, eu brinco com o secretário Enio, desde o mês de janeiro, trabalhando na construção de uma legislação, e uma legislação que cria o programa, mas que será bastante guarda-chuva, né? Muitas vezes as pessoas já estão nos procurando, procurando a secretaria para ter mais informações e elas perguntam, ah, quantas casas serão, né? Quantas pessoas serão beneficiadas? Esse é o grande diferencial, eu diria, Adhemar, desse programa. Ele não coloca nenhum mínimo e nenhum máximo de casas, porque o município, ele deixa de ser o principal agente de um programa habitacional para se tornar um parceiro da comunidade, né? Então, o que nós estamos fazendo desde o início do ano é conversando com as agências bancárias, conversando com as pessoas do meio habitacional e buscando de que forma o município de Lagoa Vermelha poderia contribuir para a habitação. Nós tivemos algumas experiências onde, quando o município deu tudo, acabou não funcionando, né? Acabou tendo venda, tendo desvalorização do programa, enfim, nós temos o exemplo ali do loteamento Vida Nova, onde foram 119 residências construídas com recurso federal, mas que, infelizmente, houveram diversos problemas na obra, também teve a situação das vendas, enfim. E dentro dessas experiências, eu acredito que esse é o segredo da administração pública, né? A gente precisa olhar os exemplos e buscar, através da experiência do que já aconteceu e da inovação do que se pode fazer hoje, construir um projeto que tenha equilíbrio, né? Entre uma boa gestão, mas, ao mesmo tempo, também essa questão de humanização e da grande demanda habitacional, esse déficit que nos chama a atenção, né? Acho que hoje Lagoa Vermelha é um dos principais problemas que nós temos é da moradia. Então, o que o programa ele é, Ademar? Ele vai ser um programa de fomento. Então, o programa ele vai ser um programa de fomento.